A justiça bloqueou os bens de mais um auditor fiscal acusado de integrar a máfia do ISS. José Rodrigo de Freitas é investigado por enriquecimento ilícito. O prefeito Fernando Haddad falou hoje sobre esse caso de corrupção que pode ter causado prejuízo de até 500 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito Fernando Haddad participou da abertura do curso de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, o PNLD. Como o assunto era corrupção, Haddad fez um balanço sobre o caso da máfia do Imposto sobre Serviços, o ISS. A operação que revelou o escândalo em 2013 foi encabeçada pela Controladoria Geral do Município e pelo Ministério Público. Provou que alguns auditores fiscais da prefeitura cobravam propina de empresas e, em troca, davam desconto na cobrança do ISS. Segundo o prefeito, 50 auditores fiscais estão sendo investigados, suspeitos de participação na máfia, que teria causado prejuízo aos cofres públicos de até 500 milhões de reais. Se nós levarmos em consideração os 200 milhões de reais de autos de infração já aplicados às empresas, e dentre os quais 50 milhões já recolhidos aos cofres públicos, nós vamos ver que nós estamos no bom caminho de recuperar praticamente todo o prejuízo causado pela máfia do ISS. Na última quarta-feira, o ex-auditor fiscal e delator da operação, Luiz Alexandre Cardoso, foi preso pela segunda vez ao receber um pacote com 70 mil reais. Ele teria extorquido outro auditor fiscal investigado e prometido dar um depoimento favorável sobre esse auditor em troca de propina. Mas a justiça entendeu que não ficou claro o crime de extorsão, já que Luiz Alexandre foi pego recebendo dinheiro e não cobrando. Por isso, o ex-auditor foi solto. Mas nós já entramos com um pedido de prisão preventiva, ou seja, fora do flagrante. Estamos aguardando uma manifestação do juiz. Porque, na verdade, essa pessoa solta, ela está comprometendo as investigações. Foi também a investigação em torno da máfia do ISS que levou o Ministério Público e a Controladoria a José Rodrigo de Freitas, conhecido como o rei dos fiscais devido ao tamanho de seu patrimônio, de mais de 68 milhões de reais, entre imóveis, aluguéis e veículos. Ele está sendo investigado por enriquecimento ilícito e teve todos os bens bloqueados. O controlador-geral do município, que também participou da cerimônia, comentou sobre a cobrança de propina na feirinha da madrugada. Já há uma auditoria em fase final de conclusão, em relação à feira da madrugada, apontando, como já foi divulgado, algumas irregularidades. Por telefone, o advogado Márcio Saeg, que defende o auditor José Rodrigo de Freitas, disse que vai recorrer da decisão.